Hoje completa um ano da morte do rei Pelé. Sim, rei Pelé. Eu como um bom santista, sempre venerei, sempre vou venerar a majestade rei Pelé. Essa veneração não tem nada a ver com veneração igual a gente faz a Deus, a Jesus Cristo. E é esse o ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala em rei, rei Pelé, por exemplo, vem muitos comentários que eu acho que a pessoa não tem o mínimo de consciência, não tem o mínimo de QI para saber o que está falando. Sempre quando a gente fala em rei Pelé, vem sempre aqueles comentários. Rei Pelé não. Rei apenas um, Jesus Cristo. Ora, minha gente. Ora, minha gente. Na Terra existiam vários tipos de reis. Em vários. O Brasil teve rei. Portugal teve rei. Espanha teve rei. Tem países que ainda tem rei. E isso não significa que eles estão substituindo o nosso rei Jesus Cristo. Tá bom? Então, eu me deparo com isso direto. Eu, como um santista, sempre defenderei o Pelé. Se o Pelé teve causas fora do futebol ali que alguém pode gostar ou não, aí não cabe a mim julgar, né? Cabe a Deus julgar. E ele teve a sua consciência enquanto vivo. Mas, quando eu falo rei Pelé, estou me referindo ao futebol. Pelé, o Edson Arantes do nascimento era outra pessoa fora do futebol. Então, sim. Um ano da morte do nosso rei Pelé. E vou sempre bater nessa tecla, vou sempre falar isso. Agora, você que fala isso, põe a mão na consciência, tá bom? E saiba separar, né? Não quer dizer que ele é rei Pelé, que a gente chama ele de rei, que a gente está destituindo Jesus. Não, Jesus é o nosso rei maior, nosso rei maior. Tá bom? Agora, em questão de rei de país, rei do futebol, rei daquilo, vamos parar com esses comentários, tá bom? Às vezes eu acho que é um pouco de inveja ou a pessoa mal resolvida que fala isso. Mas, pra mim, eu sendo santista, vai ser sempre o rei. O rei jogou no meu time. Vou sempre se referir a ele como o rei do futebol.